E aí gente, onde tava sol e hoje já tá nublado, só que tá dizendo que não vai chover, mas a gente de qualquer forma trouxe capuz e ia estar com uma sombrinha aqui dentro da mochila. A gente tá indo lá no supermercado Continente, fazer a manutenção, do Bom Dia Asprela, que a gente tá viciado em um pão de forma, tipo de croaçane. Ele é feito com a massa do croaçane, é muito gostoso, bota na torradeira, nossa. E aí a gente tá viciado nesse pão, e aí só tem lá no Continente, a gente tá indo lá comprar. E aqui a gente tá correndo o caminho pela PELP, que é a faculdade de profeia da Universidade do Porto. E o Continente aqui é muito legal também, porque os supermercados aqui de Portugal geralmente tem várias promoçõezinhas, mas o Continente eu acho melhor de promoção. A gente tem um cupom de 5 euros pra compra de 20 e ainda tem um joguinho da cobrinha, aquele antigo, que aí eu fiquei jogando e consegui 1 euro. Então a compra de 20 euros sai por 14. E aí de onde a gente mora lá pro supermercado é 1 quilômetro. Aí daqui 15 minutos até. E também... E também a gente tá tão afegante porque a gente passou rápido ali no sinal. E também tem a opção também do Continente de você comprar 50 euros e aí eles pagam seu táxi de volta. Isso é muito bom. Mas hoje a gente vai comprar só 20, só pra usar o cupom. Ah, gente, pra quem tá vindo do Brasil pra cá também e tá preocupado com as coisas tipo, ah, não vou mais comer tal coisa. Aqui em Maldonha tem muita coisa, tipo, no Continente tem leite condensado, da própria marca deles, que é bem baratinho. Tem Guaraná também, mas é Guaraná original mesmo. E em relação aos arroz também, aqui eles vendem vários tipos de arroz. E aí o nosso, mais parecido com o Brasil, é o da América do Sul, do continente. E sendo o do Pingo Doce, é o do Uruguai. Aqui também tem vários mercados brasileiros, tipo, o mercadinho brasileiro que tem queijo coalho, tem todas essas coisas. O continente que a gente tá indo é o continente Bom Dia. Eles ficam, tipo, geralmente dentro de bairros. E eles têm menos coisas do que os continentes modelos, que são supermercados gigantescos. O que a gente tem aqui no YouTube é o que a gente gravou muito. Foi no Grandão. Foi no Grandão, que foi o modelo. Só que a gente não gosta muito de lá, porque é realmente muito grande. E esses são menorzinhos. Chegamos aqui no continente Bom Dia. Eu fiz toda essa introdução, gente, porque eu não tinha nem noção que, tipo, o leite condensado era tão fácil comprar aqui. Ou então, eu não sabia desse modelo de supermercado. Já peguei o Moran. 50 gramas, 2,79 euros. E o Gabriel, ele já tá com o pão dele. Eu tô. É o forma de croissant. Forma croissant. É muito bom. E é 2,50 euros. Gente, a pizza aqui, ela custa 2,79. Só que quando eu tô, assim, tipo, consumindo até tal, com a tete de setinha rosa, fica na promoção. Aí eu tô saindo por 1,95 e a outra aqui tá saindo por 1,54. Aqui no carro tá 1 euro mais barato. É, 1 euro mais barato. Pessoal, aqui tem os galetos, ó. Aí, 140 aí. Esse aqui tem os batatinhos. Os batatinhos aqui, eu tô comendo arroz. Lamento bonito, tá um preço bom, né? Esse aqui tá 4,51. Esse aqui 5,32. A gente já comeu, é muito bom. Eu gosto muito desse picolé aqui, ó. Ele é vegano. Ele é muito bom. Ele é de óleo. Aqui são os congelados. A salsicha, como venha, nessa latinha. O ovo, a gente gosta de comprar esse daqui, ó. Ele vem de 2 unidades, é 3,55. Porque o do Continente, eu não sou muito bom, não. Tipo, é o mesmo valor, só que esse aqui, ele parece ser maior. O leite que eu gosto é esse, ó. Ele é meio gordo e ele é do Açouro. Gente, é muito bom. Ele parece que é, tipo, parmalade, sabe? E é 82 centímetros. 82? Não, 87. O que a gente colocou pra substituir o creme de leite é esse. O creme de nata, vamos. É nata, você quer dizer creme de nata? Não, nata. É o creme de leite, né? Seriado Kit Kat por 2,99. Mas o que a gente tá viciado é esse aqui. Estrelitos, é muito bom. Gabriel, ele escolheu o seu leite de soja. E é 83 centímetros. E aí tem vários. Tem de... Coopo, o que mais? Tem de aveia. Aveia. Amêndoa, arroz. Ó, gente, o arroz é esse, ó. Origem América do Sul. E ele é 1,26. É o melhor que tem. Comensado, ele é 1,25. E o da Nestlé é 2,85. Então eu vou comprar esse daqui. Os valores de chocolate. Essas daqui são, tipo, grandonas, sabe? Mas aí tem as menorzinhas pra cá. De 1,59. Essa daqui é muito boa, ó. De Oreo. E aqui os Kinders. Que tem uma infinidade também. Kinder, Kinder, Kinder. Esse aqui é até aquela coleção com Harry Potter que vem nos... Os pão cozinhos. Tem também esse Kit Kat assim com a Paramelo. E essas coisas. Olha. Paçoca, pô. Um gordo de paçoca. Paçoca. Do Rio. 3,29. Olha, muito brasileiro. É. Coca-Cola aqui. 1 litro custa 1,60. Ou então a caixinha por 5,49. Esses quatro, né? Aqui vende essas cervejas no nosso de litro. Ó, o Gabriel gosta muito. Esse é 79. Bonitão. O melhor tá de dúvida se ele leva uma grande. Ou 4,60. 7,70. Mas cada uma. Eu compro uma dessa porque as minas davam 2,68, 4. E essa aqui de 1 litro é 1,5. Aí, gente. De 1 litro de Guaraná é 2,19. E a latinha é 7,19. O Gabriel continua na dor do que ele leva. Agora eu decido que vai levar a lata. Porque é mais leve. Porque pesa muito. E essas são as minhas compras de manutenção. Esse patasinho é porque tem um milhão na porta de manutenção. A gente tá comprando aquelas calões solidárias, sabe? Falta... Batata frita. Batata frita. Gente, também tem essa opção de pizza que eu acho mais gostosa. Agora ela parece que ela não tem bota. Ela é muito melhor. E ela é 2,19. E ela tá que ela arrumando porque já tem carbonara lá. Então, gente. A nossa compra deu 30 euros. Mas a gente acrescentou algumas coisas no final. A gente botou maçã. 1 quilo de maçã. 2 quilos de batata frita. Essas coisas assim. A gente fez logo manutenção pra duas semanas. Pra não ficar indo toda hora lá no seu mercado. Porque fica 1 quilômetro, né? Aí, às vezes, dá uma preguiça de vir. É melhor vir logo. Comprar o que fica faltando pra duas semanas. Do que ficar vindo toda hora. Ainda mais na nossa rotina de clínica. A gente não tem tempo de ficar vindo pro mercado toda hora. Só no final de semana. Mas ainda teve um desconto de 6 euros. Então, a compra deu 24 euros. Dessa vez, a gente não mostrou as proteínas pra vocês. Porque a gente já tinha feito a compra da proteína. Que a gente usa essa volta de táxi, né? A gente aproveita pra fazer a compra logo grande. Aí, hoje, foi só mesmo. Enfim. E esses negócios de cupom. É muito importante você ficar olhando toda hora no aplicativo. Porque tem joguinhos que dão cupons. Tem uns prêmios. A gente já ganhou uma tapauézinha de vidro. Sei lá, da vácuo. Tem um monte de coisa que eles dão. E de tudo que a gente já pegou. A gente já conseguiu 70 euros. Só de cupom. Só de desconto. É como se fosse o nosso supermercado do mês. A gente organizou a sacola na pressa ali. O cupom sendo todo amassado pelo ovo. Mas chegando lá, desamassa. O bom que esse cupom é só pra tanto do cheiro. Desamassa na marra mesmo. A gente já tá na pracinha, ó. Descobrindo novas técnicas. Assim, ficou perfeito. Ficou mais fácil de encarregar. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Pô, compartilhem o vídeo pra vocês. Olha, gente aqui, ó. Levanta a sacola pra casa. Só de boa. E a gente vai ficar fazendo esses videozinhos rápido. Que eu acho que vocês gostam. Mais prático. Gostam no nosso dia a dia. E a gente já comprou uma nova passagem pra fazer uma nova viagem.